Toda quinta-feira às 7h30 da noite estamos aqui na TV Câmara discutindo os assuntos do dia a dia dos nossos jovens. Você está convidado a conhecer ainda mais o universo dinâmico dessa fase tão complexa e cheio de descobertas. Te espero no Câmara Jovem, tá? Quinta-feira às 7h30 da noite, um programa inédito e cheio de informações aqui na TV Câmara, canal 52. Transcrição e Legendas Pedro Negri